TV não funciona, velho! TV não funciona! TV não funciona muito bem aqui, velho! Sai, desgraça! Sai do tanque, velho! TV não funciona, bring out! Nem vou querer deixar de novo essa porra! É 60 heads, cara! Lógico! Ah, velho! É sério isso, velho! Sai! Bruno Pastor! Ô, caralho! Ô, velho! Ô, pastor! Sai do tanque, velho! Tô reparando que você entra no tanque, caralho! Bora, pastor! Vaza! Vai pra igreja! Porra! Ei! Ô, filha da puta! Não sou de puta pra você rezar, não! Desgraça! Vai roubar o tanque dos outros, você vai queimar no inferno, seu merda! Tomar um cu, velho! Mano, que filha da puta! Ô, desgraça! Devola o tanque, porra! Nossa, velho! Aê! Tá vindo, meu hô tô! Vez! Obrigado.